Bom dia aí, manos. Bom dia, família. Bom dia pra todos. Hoje é segunda-feira, mano. A gente tá em meio ao carnaval. Muita gente foi viajar, tá ligado? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Eu não sou assim. Eu tô indo pra trabalhar agora. Tô dirigindo aqui. É o seguinte, hoje vai ser um dia um pouco diferente. Porque hoje nós vamos comprar algumas coisas. O que é essas coisas, família? Essas coisas são umas compras aí, tá ligado? Extras, né? Não porque a gente pode, mas talvez porque sim pode ser necessário, tá ligado? Porque talvez possa ser necessário, né? Na verdade. Por que que possa ser necessário, manos? Mas a gente tá em meio a uma gripe aí, tá ligado, mano? Assim, não o Brasil ainda, não supostamente o Brasil. Bom, é que assim, ó. Vamos lá. Deixa eu te explicar uma parada. Essa gripe, mano, tá ligado? Que tá acontecendo aí, que tá se espalhando rapidamente pelo mundo. Quando ela xingiu uma certa quantidade muito grande de pessoas, isso se torna uma pandemia, tá ligado, manos? E se você dá uma pesquisadinha pela internet, algumas coisas aí, você já vai ver que é o que ela tá se tornando. Se alastrando muito rápido. Devido a essas notícias aí que a gente tem e tals, então não custa nada a gente adiantar essas paradas aí de comprar algumas coisas. Comprei alguma... Comprei máscara. É desnecessário? Talvez. Talvez eu não use, mas e se talvez eu tiver que usar? Vamos lá. O que que acontece, mano? Você é brasileiro, eu sou brasileiro e por que a preocupação disso? Tá ligado? Tá vendo essa paradinha aqui, ó? Passei ali um depósito pra comprar, mano, isso daqui tá me saindo 2 reais. 1,95, alguma coisa assim. Então o que que acontece, maluco? Brasileiro é embaçado, por quê? Porque se acontece alguma parada aqui, realmente, uma dessa daqui, mano, vai no mínimo pra uns 10 reais, velho. Então o que que custa a gente adiantar uma parada assim? Não custa nada, tá ligado? Por isso que eu tô adiantando. Fora isso, tem arroz, feijão, tem uma outra, uma par de coisa que pode, você pode tá adiantando, você pode, tipo, tá ligado? Fazer uma diferença, mano, e isso vai caber no seu bolso. Eu acho que X5M é o que eu tô fazendo. Eu vou perguntar pro moleque que trabalha comigo, que eles acham, e aí a gente vai ver, só. O bagulho é grande. Quer sair a certa? Não, ainda não. Mas, ajuda. Mas eu falei que podia ser... É, eu mesmo, particularmente, você também falou, eu falei, mano, vou tomar essa porra, não. É, o Alex também falou. Mano, mas eu falei que é o seguinte, eu tô falando que... Não, eu tô fazendo só, mano, a gente tá conversando. Da gripe daquela que eu falei, Willian, que a gente não tava fazendo, que eu falei assim, mano, não tá... Pera, olha aqui, pô, tá aqui na hora, né? Cara, eu sabia que tá, diabo, mano. Liga essa porra, minha palco no carro, não. Bom, eu tô usando máscara aqui, mas não no trampo. Não muito só por causa da questão do que eu vim falando no começo do vídeo. Porque aqui a gente também trabalha com muito pó, então isso também ajuda um pouco. Eu passei lá pra comprar mesmo, até mesmo pra proteção aqui do meu trabalho. Essa daqui que eu comprei, como eu falei, não é a máscara certa, que eles falam que tem que comprar. Mas eu peguei essa aqui pra... Bom, já expliquei. Tô pedindo um pouco de opinião aqui do pessoal no trampo pra saber o que eles acham em questão a isso. E eu quero mostrar pra você. E você vai ter que entender que cada um tem uma opinião, mano. Tem gente que vai aceitar de uma forma certa e tem gente que vai achar que não tem nada. Então, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal que tá aqui e trabalha comigo. E aí a gente vai saber o que eles acham em questão a isso. E você aí que tá assistindo esse vídeo aí, comenta aqui embaixo o que você acha. Eu também quero saber a sua opinião. De repente, sua opinião pode ajudar a gente também a resolver alguma coisa ou não. Quem sabe o que vai acontecer? Bom, é o seguinte, ó. Aqui é o Willian. Eu mandei alguns vídeos pra ele entender mais ou menos o que eu vi. Esse fim de semana eu fiquei o fim de semana praticamente inteiro dando uma verificada como é que funcionava essa parada. E aí eu acabei mandando pra ele algumas coisas também. Eu falei, mano, vê aí e me fala o que você acha. Agora eu vou mostrar aqui, tipo, o que você acha, o que ele acha sobre o que eu mandei e sinceridade, tá ligado? E vamos ver. Fala aí, Willian, o que você acha do que eu te mandei em questão do que tá acontecendo, esse bagulho aí? Qual que é a sua opinião? Você acha que realmente pode acontecer, que não pode acontecer? É. Fala sério. Pode falar de qualquer jeito, mano. A gente, infelizmente, somos sempre o último a saber das coisas, né? Alguma coisa deve estar acontecendo ao redor do mundo, só quem sabe é os grandes, né? Porque nos canais abertos, né, em relação a YouTube, internet, essas coisas, mostra que outros países estão sofrendo devido a esse coronavírus aí. E o interessante que eu acho é assim, no Brasil eles falam muito, estão falando muito pouco sobre isso. Eles até falam que em um país isso, que em um país aquilo, e nós por sermos uma fronteira aberta para todos, né? Ainda não chegou aqui, eu acho interessante em relação a isso. Lógico, devemos nos preocupar, sim, qualquer doença que surge, temos que ter precaução, mas no momento, assim, não tô me preocupando muito em relação a isso, porque se preocupar com uma coisa que não existe, né, aqui no nosso país. Mas temos que começar a ter preocupação que vem de fora. Até o momento, aqui no Brasil, ainda não tem nenhum caso, então é isso que ele tá falando, tipo, a gente tá em época de carnaval, vem gente de fora, então isso ainda, mesmo assim, isso ainda não é nada confirmado, que tem alguma coisa. E aí, antes de a gente conversar aqui, a gente abriu a tese que há uns tempos atrás teve uma doença também, que, tipo, né, supostamente, ele era, eu achei que fosse uma campanha de vacinação, por isso que eu acabei nem participando dessa campanha, que era uma que tava muito forte também. Qual que era o nome? Que é Zika Vírus? Eu não sei falar, eu não lembro qual que é agora, se eu lembrar, eu vou ver e falo. Mas, enfim, a questão é que eu também não acreditava, então, assim, tem as pessoas que acreditam na parada e tem as que não acreditam. Daquele momento, eu não acreditava desse, eu acredito, naquele momento ele acreditava, nesse momento ele ainda não acredita. Então, aí que tá, a gente fica em cima do muro. Se você não conhece, tem o canal do Sandro Rocha, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai lá e dá uma verificada. Ele falou que toda a informação que a gente tem no Brasil, da TV aberta e tal, de 100% a gente recebe, tipo, coisa de 10% a 1% de notícia do que tá acontecendo realmente. E lá fora, nos Estados Unidos, tudo que tá acontecendo em questão ao meio do corona, eles também não estavam comentando até o momento. que agora, hoje é dia 24, no dia 24, ele fez o vídeo dia 23 e falou que agora não para de passar a casa na televisão mostrando tudo o que você tem que fazer pra se proteger. Então, assim, ó, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô adiantando, tá ligado, uma parada. E aí eu tava conversando com eles, o que que eles acham também de fazer e tal, mas aí gera, gera aquela certa, tipo, ah, mas eu não sei se eu faço, eu não sei se é verdade, se é, se, tá ligado? Então a gente fica em cima do muro, mano. Então por isso que eu tô fazendo aqui um vídeo também, até mesmo pra gente saber o que que você tá fazendo, né? É, não é que não seja verdade, algo está acontecendo. E os grandes estão bloqueando pra gente saber realmente qual é a gravidade, né? Até onde chega tudo isso. Eu acho que não é questão só de ser grande, é porque o pessoal também não quer causar uma bala, né, mano? Uma bala numa população. Já pensou se realmente isso estiver acontecendo, é um bagulho miúdo, né? Mas eu vou perguntar depois pra outro menino ali, ver o que ele acha, e aí a gente conversa mais um pouco. Tem valendo o que você vai falar? Não, é, como eu te falei, eu ainda tô em cima do muro em relação a essa doença. Sei que é uma doença que realmente em outros países tá acontecendo, né? Mas, como eu falei, nosso país é um país aberto. E é interessante, né, não ter chego até aqui, né? Os países de terceiro mundo não estão ainda sofrendo esse abalo do coronavírus, né? Mas temos que ter cuidado, sim. Porque mesmo que não está acontecendo ainda, não pode ser que não pode vir acontecer. E se de repente tiver meio que prevenido, pode ajudar, né? Mas, assim, pra você que realmente quer fazer alguma coisa, quer, sei lá, fazer alguma coisa pra melhorar, nesse canal do Sandro Rocha, apareceu uma pessoa que tá fazendo algumas paradas em questão a ajudar a população em algumas economias. O que acontece? Eles estão indicando, máscara, que é a numeração N95 pra quem tá querendo fazer a proteção contra o vírus, tá? N95 é um absurdo, velho, é muito caro. Então, assim, ó, eles falaram que uma máscara, a suposta máscara, é FF2, deixa eu ver, é FF2, máscara respiratória de proteção FF2, ela sai equivalente a coisa de R$2, mais ou menos, você vai pagar, depende de onde você tá e o dia que você vai comprar. Até o dia de hoje, dia 24, eu comprei no Mercado Livre, assim, uma máscara, o William não sabe, mas eu comprei. Vou deixar na minha casa, se de repente precisar usar. Eu paguei, foi em R$144,00 em 100 máscaras. Mas, tipo, essa daqui que eu comprei numa loja, aqui próximo, ela é a FF1, ela não é apropriada pra o que eles indicam, e foi R$2,00. Então, se você quiser também, mano, dá uma pesquisada sobre essa máscara, se você vai comprar, vê direitinho, porque eu peguei particularmente. E eu também quero mostrar uma mensagem pro William, nesse dia, sobre o que ele acha em algumas perguntas que foram feitas no perfil do cara do Mercado Livre, que eu comprei essa máscara. Ele não leu também, e aí eu vou deixar agora pra ele ler. Ó, no vídeo, aqui do lado, Bruno, coloca aqui do lado essa imagem que eu vou mostrar pro William, pra ele ler, e eu quero que o pessoal também ver, e o que vocês acham sobre isso. Ó, se liga. Eu comprei nesse link aqui do cara, e tinha essas perguntas aqui. E aí eu quero que você me fale o porquê você acha que as pessoas estão comprando isso. Essa quantidade toda, em específico, se fosse alguma coisa de pessoas que aleatoriamente quer comprar pra empresa, tem outras máscaras aí que, no caso, se for pra problema respiratório comum, ou sei lá, até mesmo pra usar na rua, existem mais baratas ainda. Agora, o porquê essa quantidade toda de uma máscara específica que, supostamente, pode ser em questão do vírus? É, então, eu vejo aqui que algumas pessoas estão comprando uma quantidade, é, até generosa, né, boa. Uma pessoa, uma pessoa... Cinco mil. Cem mil. Cem mil, cinco mil. Provavelmente é empresa, tá? Mas, não significa. Por que será que essa empresa vai se prevenir, ou gastar tudo isso em uma máquina, uma máscara específica que, talvez, pode ser por causa disso? É, então, como te falei, pode ser, né, tudo quando age um pode, não é que seja, né, eu acredito assim, é como eu volto a falar, é o que não tá aqui, a gente tem que se preparar de alguma forma, talvez outras pessoas vão se preparando de alguma forma. Mas, você acha que... Sim. Você acha que, por mais que não, não venha a acontecer nada, você acha que as pessoas deveriam investir, tipo, isso, pelo menos, investir em alguma coisa, falar, mano, eu vou comprar uma máscara, ou eu vou comprar um mantimento, porque eu não sei se realmente vai acontecer. Você acha que a pessoa deveria fazer isso? Não, sim, lógico, deveria sim, se é uma doença que ela se propaga pelo ar, a máscara vai ser a única proteção que você tem, um álcool em gel, uma máscara, entendeu? Mas a pessoa pode estar se precavendo, sim, de alguma coisa futura, né, e se não acontecer, também não é perdida, pode usar de uma outra forma a máscara, né, sempre é bom estar se precavendo dessas doenças, né, de uma forma segura, os patrões também, firmas grandes, né, tá dando essas máscaras pro funcionário também, né. Eu, 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 eu também, eu acho que essa quantidade deve ser de empresa, mano, não é possível que uma pessoa vai usar, porque por mais que acontece alguma coisa, eles vão, já tá uns dias já circulando esse vírus aí, sei lá, e eu acho que eles vão, daqui uns tempos, em algum tempo, vai sim tentar resolver. Eu acho até que a quarentena serve pra algumas pessoas que se infectam realmente, outras não, eu acho que vai de cada organismo das pessoas, então talvez algumas podem ficar bem zoadas e outras não, não sei como é que é ainda também, não dá pra ter uma ideia da dimensão ou o que ela vai causar. É, na verdade, vamos ter que esperar os próximos capítulos, né, e é bom estar interagindo aí com a TV aberta aí, como falei, né, os canais de internet, né, YouTube e outros mais aí, que eles dão algumas notícias aí que o Globo, SBT e outras, é, Record, né, não estão se manifestando tanto quanto a TV aberta do YouTube, né, e da internet. Mas tamo aí, né, tamo aí pra, pra ver o que vai acontecer. Fazer o quê? Não tem outra escapatória, né? Bom, como eu disse no começo desse, desse, né, dessa conversa, cada um tem uma opinião, não necessariamente você pode concordar com a gente. De repente, você viu que entre, entre alguns pontos o Willian tem uma opinião, eu tenho outra, talvez, pode ser uma, até alguma coisa psicológica, talvez não vai acontecer nada, realmente, quem sabe, mas a gente fica em cima do muro. Eu, quer ver, ó, o bagulho é tão louco, mano, que já, na minha cabeça já vem assim, velho, a gente tá numa época de chuva no Brasil, então, talvez isso não tenha se propagado, que fala, né, propagado na população, porque a gente tá numa época de chuva, isso é um vírus que, supostamente, ele fica, ele mantém na altura que ele, vamos supor, você tá andando na rua, você dá um espirro, aquele bagulho vai ficar ali no ar. Se outra pessoa que passa atrás, ela respira, ela já automaticamente, ela vai pegar aquele vírus, mano, ele não é um bagulho que ele vai cair no chão ou algo do tipo. Então, como a gente tá numa época de chuva, talvez isso ainda não tenha se espalhado, porque, justamente por esse motivo, eu acho que é por isso que agora, depois do carnaval, a gente vai saber alguma coisa, vai ter uma certeza maior. Tem um amigo meu que tá no Japão, eu perguntei pra ele em questão a isso, ele falou que tem, apareceu algum caso lá, mas ele falou, mano, eu não posso fazer nada, eu preciso trabalhar. Eu acho que, assim como eu tenho que trabalhar ele, você também, quem trabalha aí, tem que fazer, né? Não tem jeito, mas é complicado, mano, é um assunto meio polêmico. Bom, mas eu acho que é isso, então, aqui, mano. Tem mais o que comentar, eu queria mesmo saber a opinião do Ilha, eu quero saber a sua, você sabe a minha, sabe a dele, então é isso. Eu vou ver se os meninos querem falar alguma coisa também sobre isso, se ele quiser falar, se não... Bom, mas hoje eu vou no mercado, ainda vou mostrar ainda mais algumas coisas que eu vou comprar lá, que eu acho que se fosse um apocalipse, zumbi, um apocalipse, o que que eu compraria? Então, mano, fica aí no vídeo que ainda não acabou, não, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí, o que que eu vou no mercado, o que eu vou comprar, beleza? A minha ideia. E o Ilha, depois ele vê se ele vai comprar alguma coisa, se ele não vai. Tudo isso agora, vamos lá. Não, vou entrevistar vocês, eu só quero saber, você viu a gente conversando aqui, o que que você acha? Eu? É, cara, é sua opinião, você acha que é o quê? Isso realmente vai acontecer, não vai? Fala aí, mano, o pessoal quer ouvir todo mundo. Sei lá, viu, mano, eu fico com medo, tá ligado? Por que que fica com medo? A gente tem filho pequeno, tá ligado? E eu acho que o que a gente não quer é que não afeta essas crianças. Lógico, nossos pais também. Eu não sei se você acompanha, mas a maioria do que eu vejo são pessoas de idade que estão morrendo, mas isso é o que a internet mostra. E eu acho que também é estatística no canal aberto, se você assiste. Mas é isso, eu acho que é isso, né, mano? A sua mãe tem, não tem, Alex? Bronquite, tem. Ela tem, né? Problema respiratório também, não tem? Tem. Bagulho é fogo, mano. Eu também tenho, né, mano? Um pouco, não sei se eu tenho bronquite, nunca fiz os testes ainda, mas vai ficar milhão, né? É, bagulho é louco. Bom, ele também não tem muito o que falar, porque ele não tá, tipo, não tá muito por dentro. Ele também ficou zoado esse fim de semana, mas não é, não é. Calma, calma aqui, não é corona, não é. Graças a Deus, né? Tomara que... É, não é. A gente acha que não é. Por isso que eu já tô usando a máscara. Outra, o Luiz também tá gripado. Você vê só, né, mano? Aí você fala assim, pô, você tá exagerando usando máscara no trampo. Velho, eu exagerando? Jamais, não tô, não. Não tô, não, filho. Dia finalizado, família. Graças a Deus, tudo deu certo. Ainda não finalizei exatamente, porque o pai ainda vai no mercado, tá ligado, mano? O pai ainda tem que participar ainda das compras, mas olha só que beleza. Chovendo, irmãozadas. Chovendo na parada. O Alex levador de lixo. Ô, lixo, tá levando o Alex, por quê? Por que eu não vou antes de retornar? Pois é, mano. Ainda tem que ir no mercado. Ainda hoje. Ai, foi só o pó. É, família. E agora a gente vai finalizar o nosso dia aí. Claro, ainda não acabou o vídeo. Você ainda vai... Ainda vai lá no mercado, mas... Chovendo é, bro. Não tem de cadeirinha, neném. Vai ler, se leva. Não tem de cadeirinha, velho. Vem, sabe? Vem. Vem. Vai andando ou quer ir no carrinho? Hoje o mercado tá vazio, rapaziada. Demo muita sorte. Eu tô com uma preguiça imensa, mas a gente tem que comprar as coisas. Como eu falei um pouco mais cedo, a gente saiu justamente pra isso. Pelo menos, mano, o mercado não tá tão cheio, então já é alguma coisa. Então, agora a gente vai comprar lá as paradas e ver. A gente fez uma anotação mais ou menos por cima do que pra manter até o que a gente precisa. E depois a gente vai te mostrando, beleza? Pô, eu acho que a gente deu sorte que... Carnaval. Deu sorte não. É o carnaval. É, o carnavalzão. Se não, tinha pego isso lotado. Mano, olha isso. Esse carnaval devia estar. Pois é, é o que eu tô falando. Tipo, a gente pegou uma época mais ou menos do carnaval. Então, aqui tá bem suave, bem tranquilo pra gente poder pegar o que a gente precisa. E vai ser mais rápido. Porque o quanto mais rápido eu pegar e sair fora, eu tô... Mano, hoje você viu que o bagulho não foi fácil. Trabalhei pra caramba, né? Que a gente trabalha e... Mô, pra lá o arroz, mô. Amanda tá tão empolgada que nem lembra. Amanda vai vir aqui pra gente e a gente tá planejando pegar pra vocês entenderem. E o porquê. Fala aí, mô. E algumas coisas, tipo assim, né? Porque a necessidade não é frescura, né? Que nem bolacha. A outra, que nem suave. Ele quer refeja, né? Arroz, feijão, enlatado, açúcar, papel. Papel, papel de coar café. É, café, leite em pó, filtro pra café, né? Café higiênico, sabão em pó, sabonete, óleo, pasta de dente, temperinha, farinha de trigo. Algumas coisas que a gente pode comprar e que a gente aguente ficar por bastante tempo e que não estraga. Pois é, ela falou tudo. Tem que ser coisas que a gente não estraga. Por mais que a gente não saiba se a gente vai precisar usar ou vai precisar ficar um tempo em casa, a gente não sabe. Então, a gente vai comprar o básico e o necessário que a gente consiga manter essas paradas, entendeu? Porque se a porventura acontecer, ninguém sabe. O que? Mas é, sempre foi assim, né? O feijão não foi tão barato. A gente tava pagando três e pouco na esperança. Então, devia ter ido lá, né? Primeira parada que a gente vai fazer é o feijão. Mas a gente não precisa levar tanto, Simão. Quanto você vai querer levar? Vamos levar só um lá. Solito mesmo, né? Que a gente leva do arroz. Então. Três de 15 reais. É, pois é. Mas tem que pensar pelo lado positivo, né? Que se isso mais tarde for mais caro também... Não, mais tarde vai estar mais caro. Entendeu? Essa é a ideia. Esse tá 5. Tem um aqui de 7 mil. Então. Essa é a ideia, né, manos? Bom, manos, vamos atualizar a lista aqui. A gente tá fazendo as compras, pegou umas paradas. Então, vamos lá, pra vocês verem o que a gente tá pegando. Pegando 5 arroz de 5 quilos. A gente tá ali. Claro, papel precisa. Mas a gente pegando feijão, café, filtro, sal e o tempero, né, mano? Não que seja necessário, mas... Não costumamos comprar tanto, mas compramos sob o em pó. Um pacote de arroz. Um pacotinho fechado de detergente. Que também não tá tão caro. E o álcool. A Amanda quer levar álcool pra limpar as coisas, né? Se de repente precisar. Tá dando mais uma conferida. Ainda falta coisa ainda. Mas... Bom. Vamos lá. Finalizando a lista. A gente pegou mais algumas coisas. É. Teve bastante coisa que a gente pegou. Além do que era mais... É... Decidimos pegar algumas bolachas. Óleo a gente tem em casa. Aleia. É... Areia, porque a gente tem bicho. Pegamos isso aqui, suco mesmo, porque, né, mano? Mais por ter, mas não que seja necessário. Pegamos sabonetes, pasta de dente. A gente... Eu acho que só, né, amor? A gente pegou de de cima. A gente pegou água, água, higiênico, álcool em gel, álcool líquido. A gente não conseguiu pegar algumas coisas, tipo, o leite em pó, que era o plano de pegar, porque não tinha o saco grande e o pequeno estava caro. Outra coisa também que a gente não pegou, que vocês não viram aqui, seria, no caso, a água. Que a água é o seguinte. A água a gente pegou galão de 20 litros. Eu comprei. Comprei dois, né? Eu não comprei dois, não. Comprei um, vou comprar outro. De 20 litros, que é pra deixar. Se de repente tiver necessidade mesmo de água. E eu não sei, tá ligado, mano? Tipo, numa dessas, se a gente deveria pegar, sei lá, vela. Porque, do caso de acabar luz, a gente nunca sabe. Aqui a gente tem muita falta de energia por besteira. Então, de repente, por algo mil grau, é mais provável, né, que isso aconteça. Né, amor? Oi. A Amanda tá mostrando, hein? Eu tô olhando as coisas. Pois é, e o Enzo jogando com sempre. Então é isso, manos. Eu vou... Agora a gente vai comprar o Enzo e pedir o salgadinho. A gente tem que pensar também no agora, não só no depois. A gente vai comprar o salgadinho, vai... Também precisa descansar, tô muito cansado. A gente pegou o carrinho com uma rodinha zoada, pra você ter uma ideia. Eu tô suando. O peso do negócio dobrou, porque a roda não funciona. Ó. Pois é, o carrinho é cheio de compra. Cheio de coisas que é necessário ter no dia a dia, mas a gente pegou a mais. Mesmo sendo família pequena, pegamos a mais. Que é pra isso durar, tá ligado? Espero que não precise. Mas, se precisar, a gente já tem. Tchau, tchau. 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 Bom, enfim. Chegamos em casa, graças a Deus, cansado. Mas chegamos, compramos coisas, tá tudo aqui. Vamos arrumar daqui a pouco, mas aí até então já era. O importante é que tá na mão. O Enzo derrubou as coisas, né, Enzo? Derrubar o Enzo mesmo, né? Não tem jeito. Bom, mano, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilha pras pessoas aí que você acha que precisa saber que tem que adiantar as paradas e não ficar atrasado, tá ligado? Independente, mano. Foi o que eu falei. Se a gente usar bem, se não usar bem, as coisas estão aqui. Isso é o que importa. Bom, mano, vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Eu... Eu acho que... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri